bem pessoal nesse vídeo aqui vamos aprender como editar o lançamento de pilares veja só veja como é fácil você vem aqui em edifício depois seleciona o edifício que deseja trabalhar no caso eu quero trabalhar com esse edifício aqui que o edifício autocad e tal vem agora em modelador estrutural aí vai abrir uma janela é ag que é a janela de edição do autocad vem aqui em térreo é claro que os pilares eles podem ser feitos em qualquer pavimento mas eu tô colocando aqui para já ficar igualzinho o processo quando foi esse na vigas vem em pilares e pronto aí uma das coisas importante é você colocar é a numeração dos pilares né certinho mas para isso você vai ter que dar uma arrumadinha aí você vem aqui é clica com o botão esquerdo em cima do número do pilar em seguida você vai ter aqui dois quadradinhos um número e outro para as dimensões do pilar aí você vai vir devagarzinho até ele ficar amarelo aqui é a outra venda veja só vai vai ver ficou amarelo quando o quadradinho fica amarelo você clica nele pronto aí significa que você selecionou os dois números e vai mover ele para cima e aí você coloca sempre baseado no retângulo maior para ele ficar é sempre a linha linha vertical com a linha alinhada com a vertical e a linha horizontal com cantinho horizontal do lado pilar pronto deu clica você já conseguiu é colocar as letras tudo certinho aqui é para quando você fizer a no caso o renumeração dos elementos dá tudo certinho então você vem aqui agora e renumerar quando seus pilares estão todos os pilares estão todos renumerados a 1 pela 2 pela 3 pela 4 pela 5 pra 6 pra 7 pela 8 pela 9 e de pilares estão todos renumerados certinho de cima para baixo da esquerda para a direita bem feito isso é você vai dizer também aqui os pilares né um dia é que eles vão morrerem então veja como é fácil né você vai fazer agora o seguinte modificar você vem aqui modificar alterar clica com o botão esquerdo para selecionar o nome do pilar que deseja editar então é você vai chegar aqui aí veja só quando se aproxima o curso do nome aí o número do pilar p1 então veja que aparece um retângulo com linhas tracejadas significa que esse pilar está selecionado o que tá bastando agora é você clicar com o botão esquerdo pronto e aí abriu aqui os dados de pilares então o que é que você faz agora você vem plantas e sessões plantas e sessões seleciona onde ele quer que ele morra então você seleciona aqui é onde ele quer que ele morra depois em seguida você vem aqui em editar e aí e aí você vai ver onde é que ele quer que ele morra primeira planta terra e cobertura ou na última planta que é a caixa d'água então esse pilarzinho aí um eu quero que ele morra aqui na cobertura então você vai clicar em cobertura vem depois você clica aqui em ok depois em ok novamente e aí e aí e aí e aí e aí e fecha isso aqui que abriu desnecessário pronto ok agora você vem aqui em 3d ó visualização do modelo 3d clica aqui e aí você vai selecionar da fundação até a caixa d'água já tá selecionado então o que é que você vai fazer aqui é daqui agora um ok e aí e aí vou clicar aqui nesse botãozinho né que é para girar então clica aqui para você perceber melhor aqui ó veja aí o meu pilar 1 como ele diminuiu e só foi ó veja aqui mostra tá vendo aqui ó ele só veio até a cobertura aos outros vão até a caixa d'água como estão maiores né então agora só você fechar aqui e depois fechar aqui aí vai perguntar é o edifício tal foi modificado você quer salvá-lo aí você sim e pronto tá feito aí a o editando né do lance de pilares aí quem gostou do vídeo de um like e faça seus comentários aí e aí e aí